Oi gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e eu espero muito que vocês estejam gostando desses dois vídeos por semana vocês estão gostando gente? Deixa aqui nos comentários se você está gostando ainda tem muito vídeo pela frente eu estou fazendo tudo com muito carinho e amor para vocês então eu já quero que você se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrita ou inscrito e já deixa aquele like delicinha que é para a Santini ficar feliz e ajudar aqui na divulgação do nosso canal, tá bom? Já era pronto gravado esse vídeo há muito tempo esses dias eu estava viajando com a Embeleze e eu dividi o quarto com a Jê, dona dessa finalização e aí eu falei para ela, amiga ainda não gravei a sua finalização ela falou, Jê poxa grava, você falou que ia gravar e não gravou então aqui estou para fazer a finalização da buca estou um pouco preocupada porque, não sei gente não sei se essa finalização vai dar certo para o meu cabelo, não não, 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 eu acho que não vai dar certo então vamos dar os créditos nesse vídeo para a Jê Fogaça ela que fez essa finalização vou fazer aqui agora para ver como vai ficar no meu cabelo assistiu o vídeo do seu amiga e olha, vou falar, não vou usar os meus produtos porque eu acho que vai pesar um pouco no meu cabelo eu tenho essa manteiguinha que ela usou, é muito boa porém eu gosto de usá-la de uma forma um pouco diferente então eu mudei os produtos e a forma de finalizar, gente, ela finaliza de um jeito totalmente diferente do meu então assim, não sei o que vai dar isso lá vem o meu cabelo, como ela fez fiz uma hidratação de 3 minutinhos apenas no banho que ela também fez isso e os produtos que eu vou utilizar hoje, gente eu escolhi esse creme aqui, ó de penteada Trivit ele é indicado para cabelos cacheados ele é muito bom, ele é sem sulfato, sem silicone sem parabenos, sem óleo ele é um... um... um living bem levinho uma coisa bem suave e também ele é bem liberado eu gosto bastante é da Italian Heart Tech é muito bom esse creme e junto com esse creme eu também vou utilizar essa gelatina da Mais Que Onda ela é da... deixa eu achar aqui Triscle Triscle Cosméticos acho que é assim que fala da Triscle Cosméticos então eu vou usar um pouco dessa gelatina também então eu vou fazer uma misturinha primeiro eu vou aplicar o creme de pentear e depois eu vou fazer uma... uma... uma ativação assim com a gelatina e eu vou finalizar o meu cabelo igual ela faz no vídeo e vamos ver se isso vai dar certo, gente bora lá meu cabelo ele já está quase seco agora eu não sei se eu dou uma borrifada de água ou não eu acho que eu vou deixar assim mesmo porque pelo que eu vi no vídeo dela o cabelo dela está quase seco então eu vou deixar assim mesmo aí ela vem com o seu creme de pentear vou tirar aqui os meus anéis para facilitar ela vem com o creme de pentear ô meus anjos ai gente, tem umas embalagens que não facilita a vida, né olha como está duro de tirar isso muita calma nessa hora, peraí olha só o tantinho que eu consegui tirar com essa força enfim, ela pega o produto passa na mão e ela passa assim no cabelo vou começar nas pontas e vou subir ai pronto gente, agora sim agora eu vou tirar produto meu Deus, está caindo tudo mas agora sim vamos lá ó, ela pega o produto e passa no cabelo vou começar pelas pontas e sobe aí no vídeo ela joga o cabelo dela meio que assim para frente aí ela dá uma penteada com os dedos e passa mais produto agora eu vou pegar um pouquinho da minha gelatina ó, peguei um pouco da gelatina vou passar na mão e vou aplicar somente nas pontas ela não faz isso, eu acho mas enfim, estou fazendo aí ela joga o cabelo dela lá para trás aí eu vi que no vídeo ela solta essa parte aqui acho que é essa parte ela solta no vídeo e também solta essa parte aqui ó então ela solta essas duas partes aqui e aí ela penteia assim para frente e dá uma amassadinha e faz assim e deixa aqui na frente assim acho que é assim né amiga espero que eu esteja fazendo certo isso aí ela divide o cabelo assim aí ela pega esse lado meu isso daqui não vai dar certo fica vendo gente aí ela pega aqui e faz um rolinho aqui assim foi vamos ver se foi deixa eu descer aqui para vocês verem aqui foi foi e agora mesma coisa desse lado gente minha puca ficou um pouco estrunchada eu achei ó era para ficar assim né mas tudo bem vamos colocar uma xuxinha aqui igual ela ai igual ela coloca no vídeo ó amiga acho que agora foi pronto aí ela pega um pouquinho de creme ela pega mais um pouquinho de creme e faz assim ó e é isso gente pronto agora ela disse que ela espera o cabelo dela secar naturalmente ela dorme com o cabelo desse jeito e acorda no outro dia com o cabelo maravilhoso como aqui é de dia eu não vou dormir mas eu vou esperar o meu cabelo secar naturalmente se tiver demorando muito eu coloco o secador aqui para ir mais rápido e aí eu venho e mostro o resultado para vocês tá bom então bora até daqui a pouco vou deixar aqui secando e a gente já se fala espera só um pouquinho tchau tchau Amigas, não sei se eu gostei muito desse resultado O que vocês acharam? Olha Eu não sei, cara Eu não tô acostumada muito com a minha raiz lisa Porque tipo, a minha raiz ela deu uma alisada Eu gosto da minha raiz um pouco mais crespinha, sabe? Mas pra cima e aqui ela tá bem lisinha E algumas partes, eu não sei se é porque eu Porque como a Diela não divide o cabelo pra passar o creme Nessa parte aqui do meio, ó O meu cabelo não recebeu produto Então ele meio que ficou um pouco esfarofado, sabe? E aí eu não tô muito acostumada com esse tipo de finalização Que não passa creme no meio do cabelo, gente A minha finalização vai bastante creme Não bastante creme Vai creme em todo o cabelo Então eu divido, mecha por mecha E vou aplicando o creme E nessa finalização, como vocês viram Não tem isso, né? Você passa só por cima e pronto Então, ó, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gostei! Achei que ficou bonito Mas não é o tipo de cabelo que eu gosto de usar Fiquei com aqueles coquinhos Umas quatro horas Coloquei o secador E o meu cabelo ainda não está seco totalmente Nessa parte aqui de trás, ó Tá bem úmido ainda Mas foi o que deu pra fazer, gente? Se não eu ia gravar o resultado só amanhã E não dava não Tinha que gravar esse resultado hoje Ó aqui, ó Nessa parte aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Meio que o creme não pegou E o cabelo ficou um pouco esfarofado, ó Tá vendo? Mas eu sinto meu cabelo bem levinho Na parte em que o produto pegou Tipo essa parte aqui, ó Aquela parte que ficou solta Tá vendo, ó Olha como já ficou bem mais definido Ó, olha esse cacho que lindo Esse aqui Olha que lindinho que ele ficou Eu tô olhando aqui, gente Por causa do espelho Tá vendo? Então essa parte que o creme pegou bem Ficou bem bonito Essa parte aqui que o creme não pegou bem Já ficou um pouco esfarofado Meio que o cacho não definiu Tudo bem que o cabelo definido Não é um cabelo que eu gosto muito Porém eu gosto do meu cabelo com creme Eu não gosto muito dele sem creme, não Apesar de já ter gravado o vídeo sem creme Fica lindo Mas eu acho que o cabelo não fica protegido, sabe? Eu acho que aqui, ó Ele pode sofrer as agressões do dia a dia muito mais fácil Ok, eu gostei de ter gravado esse vídeo Gostei da experiência É uma finalização prática Rápida Você não tem muitos passos Então achei bem legal E me deixem aqui embaixo nos comentários Se você já fez esse tipo de finalização A finalização da polca Se deu certo no seu cabelo E se você gostou, tá bom? A La Santilli vai ficando por aqui Mas ela volta no próximo vídeo Um beijo, gente Fica com Deus E até mais Tchau